Fala aí galera do estado do Rio de Janeiro Se quiser pode dar uma subidinha ali pro estado do Espírito Santo também Fica aí um oi especial pra vocês desses dois estados O restante do brasileiro não precisa ficar com ciúme Porque durante essa semana toda eu vou falando aqui vários estados do Brasil, tá? Hoje eu tenho três dúvidas Mas essa dúvida eu quero que o Brasil inteiro responda Olha só, o que que tá pior? É o cabelo? É a minha barba? Ou é essa roupa que não tá combinando nada? A quarta dúvida agora Mano, quem que usa uma... Nossa, quem que usa uma camiseta amarela? Tem todas as cores ali pra comprar, mano Tem preto, branco, tem aquele azul Aquele azul pastel que é lindo de ver Mas amarelo, Ted? Mostardo, pior que eu já usei tanto essa camisa Que vocês acostumaram já Mas mano, o Brasil fora vocês não tá acostumado Então eu já queria pedir um pouco de desculpa E já quero pedir também pra vocês olharem Isso aqui que eu fiz Mas hoje vamo lá, gente, ó Cês sabem que tá bombando música... Cês sabem que tá bombando muito aquela música assim ó Remove a minha pedra O nome dela é... Completa aí nos comentários Porque eu não sei, pode ser vários nomes Então é por isso que eu vim aqui no Google E pesquisar uma coisa incrível Que cês vão adorar Jennifer Memes Sei lá, vai parecer minha amiga de escola aqui A Jennifer Virou mãe já Todas viraram né? Não sei porque eu tô falando isso Hoje a gente vai reagir aos melhores memes de Jennifer Eu vou aproveitar e fazer rápido Antes que todos os youtubers façam Porque eu não quero ficar defasado né meus brasileiros Mas aqui no meu canal também Eu faço de um jeito tão diferente de todos Que não importa né? Então eu vou começar com esse aqui ó Memes da Jennifer do Salt America Memes Adoro Salt America Pra mim mano, é o melhor site de memes É porque eu só conheço ele também né? Mas ela veio mexicano enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas caralha Versão Game Pop 10 barra 10 pra essa Porque eu adoro Bob Esponja Adoro a Jennifer que tá grávida então Meu Deus Fortnite Gamers Essa é pra nós Essa é pra nós Gamers Eu vou deixar ela pública agora Vou testar O que que tá acontecendo mano mano? Duas crianças conversando Não dá nem pra ouvir mano Também aqueles fones aqui Que você compra no Carrefour Não dá Tá eu não jogo Fortnite Alguém por favor me explique Eu sou gamer Mas tem um limite galera Agora dá seu pica pó O nome dela é Não é minha namorada Mano eu adoro essa música Eu vou ficar cantando tempos com você O nome dela é Lucas Oliatti Eu encontrei ela no Porque ele só come p*** Brincadeira galera Eu tô só zoando agora Chega, 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 chega Já não é da sua conta o que que eu tô fazendo aqui Ei Mas ver aí Ai Eu vou te explicar Eu vou te explicar Mano isso aqui Você só ouve essa música quando você tá, tipo, você fumou 6 maconhas e usou 3 LSD. Aí você ouve a música desse jeito aqui. Aí. Aí você já começa com aí. 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 Espera aí, você topa. Cara, eu não assisti esse episódio, mas todo mundo usa meme com parte aí, ó. Hum, tem uma ideia. Incrível, meu Deus. Meu Deus. Ai, mano, eu vou tirar. Vou tirar. Tira também. Tira o fone. O nome dela é... Mas mesmo assim, vou te explicar. Meu violão é da Hannah Montana. Meme, o nome dela é Jennifer, foi parar na garrafa da Coca-Cola. Olha onde a Coca foi fazer uma propaganda. Vamos ver. Cadê? Jennifer. Ah, mas... Mas já tinha Jennifer. Não enganem os brasileiros, porque eu tô aqui pra falar o que é mentira e o que é verdade. Jennifer já insistia nas garrafas de Coca-Cola. Agora, se eu tiver errado, vocês me corrijam também. Vamos aproveitar que a gente já leu um pouquinho. Bom, se começou a ler, já termina. Vamos pesquisar meme da Jennifer, de leitura, sabe? O cérebro conversando com a pessoa. Tá dormindo? Tô quase, cérebro. O nome dela é Jennifer. Quando uma música tá na minha cabeça e eu quero que ela saia da minha cabeça, sabe o que eu faço? Ouço ela. Aí eu ouço ela, mano. Para, a música sai, velho. Tipo, aí você dorme bem, mano. Meu nome é Jennifer. 25 mil pessoas me encontraram no Tinder. Ah, ela pegou o meu print, mano. O que mais? Eu quero só ver quando a dona Hermínia descobrir que a Marcelina e a Jennifer que o Gabriel Diniz... Essa menina, pra quem não sabe aqui, ela fez o papel... Que demora pra abrir a imagem? Ela fez o papel da filha da dona Hermínia. Lembra? Você assistiu, mano. Você não assistiu? Deixa pra lá, então. Mas vou fazer você lembrar. Calma aí. O nome dela é Jennifer. Ó, ó o plot. O plot vai chegar, ó. Desliga essa merda. Aí, ó. O nome dela é Jennifer. Merda nenhuma, ô seu otário. O nome dela é Marcelino. Aparece que mamãe sabe que você tá aí. Lembra dessa cena? Você pode ser presa por falsa identidade. Esse negócio de Jennifer. Era só pra ensinar pra vocês qual piada eu tava falando. Mas não tem muita graça, na real. Maguto TV, nada contra. Inclusive, eu acho seu trabalho maravilhoso. Nunca vi. Meu Deus. Ponto, a abertura do novo Power Rangers é essa agora, mano. É a nova abertura deles, né. Você não paga as minhas contas. Já não paga as minhas contas. Já não paga as minhas contas. Mas minhas contas. Você já não paga. Gom... Você não paga as minhas contas... Ih, calma aí, eu quero entender uma coisa. Esse é o dono do camelo. O cara não satisfeito de botar, tipo, o logotipo dele aqui, ó, pequenininho. A cara dele, mano, vai ocupar um terço da tela. Mas espera aí. Se fosse, meu nome é Jennifer Treppy, que seria assim, ó. Ei, ei, ah O nome dela é Cara, eu não queria que esse vídeo ficasse muito repetitivo Mas é que não tem como, é um meme de uma música E a música ela vai ter que ficar tocando o tempo todo Nossa, olha isso aqui O padre Fabio de Mello perguntou Quem que é a Jennifer? Aí a menina que faz a Jennifer, ou seja, a Marcelina Ela respondeu assim Só não falo prazer porque dizer isso pro padre seria sacrilégio Olha, mano, ela quer c**** pro padre Deve estar sendo foda ser uma Jennifer e usar Tinder Não só no Tinder, em qualquer lugar, mano Imagina na escola, você se chama Jennifer E a professora tá fazendo a chamada Pedro, presente Rafael, presente Tá bom, não é Jennifer Então, desculpa, calma Jennifer Calma Jennifer, calma Ai, ai, Brasil me faz rir Nossa, eu tava cansado de fazer só o brasileiro rir E não receber nada em troca Ele tava conseguindo agora Quando entra nos status do What's e só tem status O nome dela é Jennifer Nossa, mas eles tem que trocar os seus amigos, mano Se tá ruim pra nós, imagina pra quem chama Jennifer e estar no Tinder Pra Jennifer que tá no Tinder, tá ótimo, mano Porque tem muita gente querendo falar com ela E eu, que ninguém quer falar Vê se tem alguma música chamada Lucas Não tem, não tem Ninguém tá querendo falar comigo Mas agora, se for pra escolha Se alguém perguntar pra mim, Ted Qual foi o melhor meme da Jennifer É que ninguém vai me perguntar isso, mas eu digo O que eu mais gostei foi esse daqui do triângulo Lembra daquele triângulo? É só lá na bota É na palma da bota Aí fizeram com Jennifer, ó O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Jennifer Não é minha, né Jennifer Mas poderia Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Jennifer Não é minha, Jennifer Porque eu não passo com Jennifer Ai, eu ouvi a língua Ai, eu ouvi a língua Ai, sangrou? Ai, sangrou? Ai, Jennifer, você me fudiu, olha lá Futa, velho Eu adoro essas imagens mal feitas, mas eu adoro vídeo assim Vamos ver o vídeo Ah, não Isso não tem nada a ver com Jennifer de hoje em dia É a Jennifer de março de 2018 É outra Jennifer Bom, galera, eu posso ir embora? Então, agora já Acho que eu vou treinar, mano São aqui horas 10 da noite Eu vou treinar, vou treinar um pouco E eu tive uma ideia agora pra abertura do vídeo de amanhã Se vocês querem que eu faça uma abertura incrível pro vídeo de amanhã Só dá like nesse vídeo aqui E esperar até amanhã Amanhã vai ter uma abertura legal relacionada a isso, tá? Eu já vou avisando E também se inscreva no canal Dá like nesse vídeo aqui Mano, tomara que vocês tenham gostado Eu gosto de fazer o Brasileiro rir Eu gosto de fazer vocês se sentirem felizes Pelo menos um pouquinho Então, galera, um beijo pra vocês Até amanhã Muito obrigado por vocês serem vocês E... Eu falei tudo errado Tchau O nome dela é TNV Eu encontrei ela no TNV Mas se ela faz uma TNV O que eu não faço com TNV O nome dela é TNV Eu encontrei ela no TNV O nome dela é TNV Eu encontrei ela no TNV Não é minha, é TNV Mas poderia TNV O nome dela é TNV